Música Olá belezurinhas do meu canal, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje nós vamos fazer um arranhador de gato com pedaços de papelão. Eu peguei esse tubo em lojas de tecido, gente. Só vocês procurarem loja de artesanato que vende tecido, qualquer tipo, feltro. O que vender de tecido vocês podem procurar que existe este tubo. É um tubo de papelão, tá? E eu encaixei o meu no pé da mesa e revesti ela com corda. Mas dá pra fazer com sisal também que fica bem mais barato, tá bom? Então já vai curtindo, deixando o seu like, pega aí seu vídeo preferido e compartilha nas suas redes sociais pra ajudar a gente, tá? Ó os gatinhos brigando. Gente, então é isso. Bora lá, vamos começar nosso artesanato de hoje que eu vou lá separar eles. Pronto, gente, peguei. Essa daqui é a Anne, tá? Olha aqui que gracinha. Ela tá brava porque o Elvis fica brigando com ela. Ela é a irmãzinha aqui, ó, do Charge. Então eles estão em fase de adaptação aqui em casa, tá? Por isso que eles ficam brigando ainda um pouquinho. Eles são muito bravos e escandalosos. Deixa aqui na descrição do vídeo, nos comentários, o que você achou dessas belezurinhas, tá bom? Depois eu faço vídeo mostrando eles melhor pra vocês, tá? Tchau, gente. Vamos pro artesanato. Bom, pessoal, pra gente fazer nosso arranhador de gato, nós vamos precisar de três materiais, tá? Vamos precisar de corda ou sisal. Vamos precisar de cola quente e vamos precisar de um tubo de papelão. Ó, esse daqui ele tem um metro e eu tô reciclando ele, tá? Eu peguei numa loja de tecido, eles descartam isso em lojas de tecido, de artesanato também você vai encontrar. É só pedir, tá? Esses rolos vêm enrolar dos tecidos. Então, geralmente eles descartam e eu peguei na calçada. É muito simples, a gente vai só colocar a cola quente aqui e vai começar a enrolar a corda. Depois eu dou o acabamento acertando essa ponta aqui que tá feia, tá? E vamos fazer isso no rolo inteiro. De vez em quando você para e vai colocando um pinguinho de cola pra ficar bem firme. Olha quem apareceu pra ajudar a gente nas filmagens. Ele simplesmente ama corda e sinzal, né, Paçoca? Então vamos continuar aqui, que não tem muito segredo, é só a gente ir colando e enrolando, tá? Então vamos lá. 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 E aí 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 E aí